Aquilo ali, galera, é o Lili White. A vacinada de Lili White, eu tô misturando as bolas já, Lili Wellness, que fica dentro do hotel Hofmannsthal. Foi ali que eu fiz o meu dia de noiva compact e olha que legal. Olha aqui, foi daqui que eu acabei de sair do castelo. Então eu posso entrar pelo castelo por aqui, pela Pó de Groskou, ou então eu posso entrar pela Nerudova, que foi por onde eu entrei. Legal, né? Talvez amanhã eu faça caminho inverso, eu entre pela Nerudova. Não, eu entro por aqui e saio pela Nerudova. Vamos ver. Isso aí.